E aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo tutorial do canal Silveira CX, tá bom? Hoje eu vou te mostrar como colocar o trailer do canal em destaque, é isso mesmo. Essa função é bem legal, pessoal, porque você pode sempre estar atualizando seus vídeos do YouTube e sempre deixando em destaque para quem não é inscrito, ok? Isso vai te ajudar bastante a ter mais visualizações e a mostrar aí que o seu canal está sempre atualizado, né? Sempre trazendo novidades. Então, lembrando que você que ainda não for inscrito, se esse vídeo te ajudar, já aproveita para se inscrever e também para ativar as notificações, ok? Toda semana a gente posta vídeo aqui, toda terça e quinta, a partir das 19 horas. Então, não deixe de fazer parte desse canal, ok? E agora, vamos para o nosso tutorial. Ok, galera, aqui a gente vai entrar no YouTube, pelo nosso computador. Aquele mesmo processo, viu, pessoal? Você vai clicar aí no avatar do canal, em seguida você vai ir na primeira opção do seu canal. Bom, pessoal, já aqui no canal, né, tem aqui a opção personalizar o canal. Você vai dar um clique. Aí vai abrir essa página aqui para você, tá? Estou carregando aqui. E você vai vir aqui, ó, na primeira opção, né? A opção layout. E aí você vai ver aqui, ó, trailer do canal para não inscritos. E isso, como eu falei anteriormente, né? É bem interessante porque você pode deixar o trailer oficial do seu canal ou até mesmo colocar um vídeo novo, né, que você lançou e que realmente é mostrar para um grande número de pessoas, né, que ainda não é inscrito no seu canal. É aquele vídeo, né, que mais destaca o seu canal, que realmente tem, assim, bastante a ver com o canal. Você vai estar deixando em destaque, né, para deixar aquela primeira impressão aí para as pessoas que não são inscritas, ok? E aí, gente, muito fácil, né? Você vai vir aqui, ó, nesse botão do lado direito, é a opção adicionar. Em seguida, eu vou abrir para você todos os vídeos aí do seu canal, tá? É, no caso aqui, como exemplo, eu vou escolher esse daqui que eu postei recentemente. Em seguida, vai ser, ó, direcionado para cá, vai aparecer a miniatura. E aí você vai dar um clique aqui em publicar. Ok, pessoal, agora vamos lá. Opa. Agora eu vou estar abrindo aqui novamente o canal. E assim, pessoal, quando entrarem no seu canal, é... Na página inicial, vai aparecer isso aqui, ó. O vídeo que está em destaque, ok? No caso aqui, ó, botei esse daqui, né? E vai aparecer do que se trata, né? Se é sobre músicas, né? Se é sobre tutorial, alguma dica. Ok? Bem legal aí. Isso vai intencionar que as pessoas, né? A procurarem mais vídeos, né? Se elas gostarem desse destaque, ok? Então, o vídeo de hoje basicamente é esse, né? Espero ter te ajudado. E a gente volta aí no próximo vídeo com mais novidades no canal, tá bom? Valeu, tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.